Bom dia pessoal, aqui é o Poison Plantio, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica pra vocês Voltamos aqui gente, como vocês estão vendo, está aí essa frutinha maravilhosa que é a jorubeba A jorubeba, gente, tem de origem muitas espécies, conhecida como solano e vem de origem do norte, do Brasil O nome é latino e o que eu quero passar a vocês aí sobre essa planta, gente, é a estupidez que ela tem como adubo Essa planta é uma planta que se você também usar ela do jeito errado, moderado você pode também danificar aí suas plantas Então, como é que nós vamos utilizar esse adubo que nós vamos fazer com essas frutas A jorubeba é conhecida em todo o lugar do Brasil, gente, é de origem do norte americano E sua fruta, gente, é bastante comida para pássaros, passarinhos e etc A folha dela é essa, você quando for colher, você tem que ter cuidado, porque é uma planta que tem espinhos E essa fruta aqui, gente, ela é riquíssima em ferro, cálcio, potássio, magnésio Ela corrige a acidez do solo e muitos outros benefícios E nós vamos estar passando a vocês aí como nós podemos fazer um adubo excelente Utilizando essa planta, utilizando esses frutos E como vocês podem ver aqui, o segredo está nessas sementes aqui, gente Essa semente aqui, ela é rica em hormônio, faz sua planta enraizar mais rápido E é um ótimo resultado, eu estou utilizando e tem experiência e soluções Como vocês podem ver aqui, na folha dela mesmo, aqui se encontram as sementes Eu acho que é da própria espécie, algum passarinho, lardata, algum bicho Comeu fruto e deixou as sementes aqui Então como é que nós vamos utilizar? Gente, lembrando que você para fazer esse adubo com a jurubeba Você vai ter que utilizar um liquidificador Nós vamos estar pegando um liquidificador aqui agora E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos triturar toda essa matéria orgânica Vamos pegar o liquidificador e já já voltamos Nós já estamos com o liquidificador aqui, gente E nós vamos estar utilizando ele O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar toda essa matéria aqui Deixa eu abrir a copa Pegar todas essas mamonas, gente Gente, quando vocês for fazer isso É bom você estar utilizando um liquidificador Que não seja de uso urinário aí na sua casa aí Está entendendo? Porque essa prata aqui, ela produz muito hormônio Então... É bom você ter o liquidificador especializado para vocês fazer esses negócios aí Vamos botar tudo O que é que nós vamos fazer? Nós vamos levar o liquidificador E nós vamos bater toda essa matéria, gente É... É... Vai ficar só o bagaço É... Depois que estiver batido aqui Que nós vamos botar com o vídeo para estar mostrando a vocês Não vai... Para terminar aí explicando a vocês Isso aqui vai ter que virar pó É... Vai ter que secar no sol Nós vamos fazer todo o passo E nós vamos bater e já já voltamos Voltamos aqui, gente Já preparamos toda a dosagem do nosso adubo riquíssimo em nutrientes É... Eu vou pedir para vocês deixar um joinha aí, gente Porque vale a pena, né? É... Muita gente está aí no canal aí no curto os vídeos Mas todo dia está aprendendo aqui com a gente, né? Então a gente precisa aí que vocês deixem a sua curtida aí Para estar incentivando aí o canal A sempre está querendo trazer vídeos para vocês Não custa nada aí você apertar aí o like aí Isso só vai ajudar a gente Motivar E a gente vai estar sempre trazendo o vídeo Então vamos lá O que é que nós vamos fazer agora? Como vocês podem ver Nós tiramos aqui, ó Está toda o... O nosso adubo batido É... E o que é que eu posso dizer, gente? Eu posso dizer a vocês, gente Que isso aí vai ter que secar E quando você for bater Se ficar com dificuldade Você pode botar um pouquinho de água Para ajudar a triturar todas essas sementes Pode ver que ficou marrom Porque aí é só os frutos Não tem folha É... Depois que tiver esse procedimento aí Qual vai ser o próximo passo, gente? O próximo passo é você botar numa frigideira Qualquer lugar Aí você vai ter duas maneiras De você estar secando esse produto Você pode secar um só É... Esperar uns dias secar Ou você pode secar também Torrando no forno É... Nós vamos torrar esse material aqui Tudo e nós vamos secar Quando nós secarmos ele Ele vai estar pronto para... O... O uso... A utilização Tá entendendo? É... Então vamos despejar aqui É... Ele está bastante... Vocês podem ver aí... Ele está bastante... É... Um cheiro de... De banana bem forte, gente Ele tem um cheiro... De banana verde... É... É... É o cheiro... É... Aqui dentro aqui Você pode botar um pouquinho de água Lavar e derramar aqui Como vocês estão vendo Aqui está nosso adubo Mais poison É... Eu posso usar esse adubo... É... Assim molhado Desse jeito mesmo Não, gente Você não pode Isso aqui é muito forte É... Se você usar assim Você pode até matar sua planta Tá entendendo? É muito forte mesmo Esse adubo aqui Então você tem que fazer o que? Você tem que secar, gente Quando secar Ele vai ficar mais fino Aí quando ele estiver mais fino Se você quiser Você bate de novo no liquidificador Para ele ficar bem fino E você tem... Um... Um super adubo Que já já Eu vou estar mostrando a vocês Como é que vai ficar Ele quando estiver pronto Lembrando que isso aqui É bastante... É... É... Fácil De você estar utilizando esse adubo E de você fazer É... Um adubo rico 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 mesmo Em nutrientes E você pode pesquisar aí Que é... 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 Esse outro aqui, nós fizemos com o maracujá, como vocês estão vendo, é só o pó mesmo. E aqui são totalmente adubos orgânicos, que você pode fazer na sua casa. E esse aqui vai ficar igual a esse, depois que ele estiver secado. Tá entendendo? Porque estiver seco aqui, vai ou para o forno, ou vai para o sol, como eu falei. Tá entendendo, gente? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Esse foi adubo aí feito com a jurubeba. Essa folha aqui, o fruto. Então é isso aí, gente. Você vai utilizar isso aqui na sua horta, com cautela, que é muito bom. E é isso aí, gente. Amanhã nós estaremos aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo programa. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e tchau, tchau, gente. E aí E aí